Hello, everybody! Tudo bem com vocês? Well, today I'm gonna tell you a story. Hoje eu vou contar uma história pra vocês que chama Mixed, a colorful story. Misturados, uma história colorida. Well, tudo começou with three colors. Red, yellow and blue. The reds were the loudest. Os vermelhos eram os mais altos e barulhentos. The yellows were the brightest. Os amarelos eram os mais brilhantes. The blues, os azuis, eram os mais legais e descolados. Everything was fine. Tudo estava bem na cidade. When someday a red said, quando um dia um vermelho disse, Reds are the best. Os vermelhos são os melhores. The yellows got so mad. Os amarelos ficaram muito bravos. And they said, no, 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 no. We are the best. Nós somos os melhores. We are the brightest. Nós somos os mais brilhantes. Por isso, nós somos melhores. Os azuis ficaram tão bravos que eles nem quiseram dizer nada. And there, they started fighting a lot. E aí, todo mundo começou a brigar muito. So, the city now got divided. Agora, a cidade ficou dividida. Cada bairro estava separado por cor. There was red ville. Tinha a vila vermelha, que era o bairro dos vermelhos. There was yellow heights, o bairro dos amarelos. And blue town, o bairro dos azuis. Someday, one yellow was really sad. Um dia, um amarelo estava muito triste. Really sad. So, a blue noticed that yellow. Uma azulzinha percebeu aquele amarelo. The yellow got happy and sad. O amarelo ficou feliz e disse. Oh, you make my life way more calm. Você faz a minha vida muito mais calma, azulzinha. Disse o amarelo. So, they got stuck together. Eles ficaram grudadinhos um no outro e não se separavam mais. They went out together. Eles saíam juntos. They talked every day. Eles conversavam todos os dias. They played together. Eles brincavam juntos. Time passed by. O tempo se passou. And they decided to mix. Se misturar. E se casaram. When they got married. Quando eles se casaram. They had a baby. And that baby had a new color. Let's imagine. Vamos imaginar. Yellow mixed with blue. Amarelo misturado com azul. Became green. There was a new color in town. Verde. Tinha uma cor nova na cidade. And it was so beautiful. Era uma cor tão linda. Everybody was a little bit mad with the wedding. Todo mundo estava meio bravo com o casamento. But when they saw the little green. Quando eles viram o verdinho. They were so happy. So amused. Muito encantados. Well, everybody was saying. Oh, green is so cute. Nossa, o verde é tão fofinho. Oh, he's so pretty. Ele é muito bonito. Can I hold him? Eu posso carregá-lo. Well, when that happened. Quando isso aconteceu. Another colors. Outras cores. Começaram a se misturar. E decidiram se casar também. So then, a lot of new colors were born. Assim, um tanto de novas cores nasceram. So there was orange. Aí nasceu o laranja. Misturando o amarelo com o vermelho. And then, another red. Outro vermelhinho. Se misturou com uma azulzinha. And here comes purple. Bom, e aí veio o roxo. E assim, nasceram várias outras cores na cidade. A lot of new colors in town. So they decided. Então, as cores decidiram parar de se dividir. Os bairros voltaram a ter cores se misturando. E aí, começou a ser uma cidade muito colorida. E eles decidiram chamar a cidade de mixed. Misturada, porque tinham várias cores se misturando. Formando várias outras cores. A colorful town. Uma cidade colorida. And every color lived happily ever after. E todas as cores viveram felizes para sempre. The end. Fim da história. Did you like it? Me conta, você gostou dessa história? Ela é muito legal, não é? Eu gosto bastante. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Será que você sabe misturar as cores aí? Então, hoje, eu vou enviar para você, junto com essa aula, um cartão. E nesse cartão, tem várias cores que você pode misturar. E formar outras cores. Você vai escolher os quantos você quiser. E vai fazer as misturas com o seu lápis. Para ver se dá certo. Combinado? Depois, você me fala o nome de cada cor que formou nas suas misturas. Pode ser em vídeo ou, então, por áudio também. Beleza? Well, that's it for today. É isso por hoje. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. Tchau. Tchau. Tchau.